Fala galera, eu sou o Meco Godzilla e hoje eu espero que eu vou estar aqui jogando com vocês com o dia de futebol Então gente, primeiro eu vou entrar aqui Eita Olha, olha, olha aí Bora, drop it in the room Toma Olha, você me fica um sucesso de consigo, né galera Toma Meu sangue está em 41 Olha, olha, olha Eu vou entrar aqui Toma, olha aí Está voando, né Ai, 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 quem é Que, que, que que será No, no Vai! Vai! A gente consegue, galera! Godzilla 66 Olha eu aí! Eu vou em Godzilla Eu não vou querer não Toma! Queria comprar o trabalho aqui Aqui Toma! 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 Não! Não! Não pode eu levar? Vai! Não! Nunca me lembraram! Que desculpe! Que desculpe Desculpe Não! 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 Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Se gostou, se inscreva, deixe seu like! Tentamos derrotar o das Troias, mas não deu, então deixe seu like, se inscreva e fui!